Delícias do chefe, oferecimento Olé, a natureza em conserva. Bom dia galera, ó, começando aqui, antes você não viu o que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo, senão não dá tempo do franguinho ficar passadinho, então nada mais, azeite de oliva, evidentemente Olé, e o franguinho, dando essa douradinha. Quem é esse franguinho? Então aí, vamos começar por aqui, né? Peguei o frango, desossei, aliás, quem desossou foi o Hélio, obrigado aí Hélio. Franguinho desossado, coxa e sobrecoxa, ou meio franguinho, ou franguinho inteiro, tá? Coxa e sobrecoxa é mais gostoso, fica mais molhadinho, tá? O que que eu fiz com esse franguinho? Peguei dentinho de alho e um copinho de vinho e marinei. Ele tá marinado aqui por quatro horinhas, tá? Então fica aquele gostinho leve do vinho. Não tenha medo do vinho, que o vinho, quando entra no fogo, perde todo o álcool, tá? Então tá, vinho branco, azeite e tô dando aquela douradinha no frango. Toquinho de alho, uns dentinhos, né? Um dentinho de alho, aquele da marinada, né? Você vai colocar junto aqui no frango. Eu vou pegar a cebola, o franguinho já tá no ponto, a cebola... Vamos deixar pedaços grandes de cebola, tá? Pedaços grandes de cebola. Vamos entrar com a cebola. Olha que delícia, ó. Junto com essa cebola, toque de pimentão. Também em pedaços grandes, tá? Pimentão vermelho, bem gostoso. Hum, perdição, hein? Vermelho, franguinho, passou 10 minutinhos, né? Então já tá no ponto dele. E agora então, a cebola e o pimentão. Eu quero deixar crocante, tá? Não quero que fique molengão o pimentão, nem a cebola. Por isso que eu coloquei eles por último, tá? Então, nesse tempo que fica crocante aqui, eu já passo a receita pra vocês. Vamos lá na receita, galera. Pronto aí, ó. Frango de frigideira. Rápido. Ingredientes que provavelmente você tem na geladeira, né? Eu tenho aí na sua dispensa. Cebola, alho e pimentão, né? Toquinho de vinho branco, que eu sei que também você deve ter por aí. Se não, pô, tem uma garrafinha de vinho branco pra cozinhar gostoso. Deixa ela na geladeira, que ela dura bastante, tá? Orégano, que vai dar o toque, né? Vai dar o saborzinho final do nosso frango. Comecei ele com azeite, né? E tomate, ó. Tomate, duas opções. Ou você usa o delicioso tomate olé em conserva, ou se você tem aquele tomatinho aí na geladeira que já vai vencer, você usa o seu tomatinho, né? Eu vou usar o tomate fresco hoje, mesmo tendo o tomate olé aqui do meu lado, tá? E a nossa receita vai levar o tomatinho olé. Falando em olé, você lembra dos produtos da olé, não? Dá uma olhadinha nos produtos da olé. Olha que legal. Toda essa linha maravilhosa das conservas olé. Olé que é a natureza em conserva, né? O melhor produto natural feito em conserva. Olé, a natureza em conserva. E tem muitos itens. Eu mostro sempre os automatados, mas olé tem também toda essa parte de frutas, né? Em calda, abacaxi, ameixa. Nossa, é uma verdadeira perdição. Acho que quarta-feira eu vou usar um abacaxi aqui da olé. Fazer um abacaxi bem legal pra vocês, tá? Vamos nessa, que atrás vem gente abessa. Pimentão, cebola e agora então, sim, o tomatinho. Hum, que perdição, hein? Também pedaços grandes, tá? Pedaços grandes de tomate. Que vão dar suculência no nosso frango, né? Não acho que eu tenho suficiente. Tomate bem bonito que o Gilberto pegou lá pra mim. Hoje você acertou, hein, Gilberto? Hoje você pegou um tomate bom, hein? Uma correção de sal em todo mundo. Leve. E eu tenho tempo aqui, falando em Gilberto, mandar um abraço aí pra dona Lídia. Dona Lídia aqui é a mãe do Yuri. Yuri que me atendeu muito bem numa loja aí, que eu fui lá na cidade comprar um fogão, tá? E o Yuri me atendeu muito bem. Fogão não, vou comprar um freezer, na verdade. Dona Lídia, esse nome aqui é complicado, hein, Yuri? Não sei como é que lê, mas vamos ler aqui. Carpaiusius, tá? Então, dona Lídia, beijo pra senhora. Tá aí dado o recado. Tomate, cebola, alho, perfume delicioso que nós vamos agora colocar de orégano. Olha o tomatinho, ó. Olha. E ainda com esse calorzão que tá fazendo em São Paulo hoje, olha, isso aqui é fresquinho, hein? Vai ficar bem fresquinho e bem crocante, ó. Uma verdadeira perdição. O leão tá louco aqui, ele quer vir aqui, mas não pode, leão. Não pode, leão. O seu lugar é aí na cadeirinha, leão. O seu lugar é aí, rapaz. Ó, uma coisa que eu não coloquei na receita, mas tava tão bonito aqui no meu display aqui, né? Na minha cozinha. Eu vou colocar, ó, cebolinha, ó. Não está na receita, anote, tá? Vou colocar um toque de cebolinha junto com a salsinha. Pra brilhar, né? Porque eu tenho lá bastante o vermelho do pimentão, o vermelho do tomate. Então nós vamos dar um contraste. O douradinho do frango, o branquinho douradinho da cebola. Então eu vou dar uma contrastada com um pouquinho de verde, ó. Então vamos lá, ó. Orégano. Abundante orégano. Salsa. E delicioso cebolinha. Olha que composição. Em oito minutinhos, doze minutos, vai. O frango passa. Olha que delícia. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa eu vou encaixar na de super legal. E vou fazer assim, ó. Direto e reto. Muito bom. Bão com força, né? Muito legal. E já estamos indo embora. Alô, Regiane. Alô, Leão Lobo. Alô, galera da Gazeta. Olha só. Direto da Avenida Paulista. No oitavo andar do prédio número novecentos, o mais famoso de São Paulo. De onde sai a São Silvestre. Está chegando a São Silvestre, hein? Acho que esse ano eu vou correr na São Silvestre. Vamos, Leão. Hein? Vamos fazer um bloco só de atores. Eu fico te vendo. De pessoa, hein? Da Gazeta. Vamos? Eu fico te vendo correr. Você fica vendo daqui de cima? Você vai ficar vendo daqui de cima, Leão? Eu fico te acompanhando de lá. Vamos colocar a cebolinha aqui. A gente pode fazer até a camiseta da torcida, né? Isso. Ah, é? Vai, Alan. Ah, é? Gente, olha que delícia. Isso aqui antes da São Silvestre é uma delícia. E depois, então, você imagina aquela fome que você vê, ó. Tem coisa que é legal, tem coisa que é suga. Bonito quem? O prato ou eu? O prato. Ambos. Essa é a hora do almoço, eu tô olhando só pro prato. Dá uma olhada. Fecha no prato lá, diretor. Vamos ver se tá bonito. Ferma, vai lá. Pega o franguinho lá, bem assim, ó. Bonito e cheiroso. Você vê, ó. Que gostoso, ó. Que croi, que contraste. O prato azul, ó. Que gostoso. Obrigada, querido. Essa é super legal, hein? Tem coisa que é super legal, Leão. Obrigada, querido. Dignidade já. Tchau. Valeu, Alan. Quarta-feira o chefe volta, hein? Com mais uma delícia pra você. Isso aí.